Meus queridos irmãos, hoje nós compartilharemos uma mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo através do Confidente Enoque. É de suma importância que compartilhem as mensagens do céu com seus familiares e amigos para que não sejam pegos desprevenidos. Vamos agora à mensagem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apelo urgente de Jesus, o bom pastor, ao seu rebanho. Minhas ovelhas, a minha paz esteja convosco. Os cavaleiros da pestilência, do conflito e da escassez, se aproximam para derramar sua taça sobre os seres da terra. Em breve, múltiplas pragas, de toda espécie, irão invadir o vosso mundo, devorando safras e provocando seca e fome. Somente a oração, o jejum e a penitência poderão afastá-las. Como ocorreu nos dias do Egito, pragas e insetos surgirão para dominar a terra, um novo sinal que o céu vos envia, na esperança de que esta humanidade reconsidere e retorne ao amor de Deus. Vocês conviverão por um período com variados tipos de pragas, ratos, bichos e mosquitos, resistentes aos vossos métodos. O pecado humano despertará do interior da terra uma diversidade de pragas e mosquitos, muitos desconhecidos para vocês. Meu Pai permitirá essas invasões para sensibilizar o coração desta humanidade ingrata e pecadora, que se recusa a acreditar na existência de Deus. Tal como o faraó do Egito nos dias de Moisés, esta humanidade dos tempos atuais é repleta de orgulho e rebeldia. Por isso, meu Pai enviará as pragas, para que reconheçam que Ele é o Senhor do Universo. Ele não é um mito, uma lenda ou uma ilusão, mas sim o Deus vivo, que governa a criação e as criaturas com misericórdia, justiça e sabedoria. Estejam preparados, meu rebanho, e não cedam ao desespero quando os cavaleiros despejarem sua taça sobre a terra. Unam-se em oração e entoem cânticos de louvor ao Pai Celestial, para que Ele amenize a intensidade desses dias para vocês. Estou anunciando previamente os eventos que estão por vir, para que se preparem e não sejam pegos de surpresa. Ovelhas do meu rebanho, a história tende a se repetir porque o homem não aprende com seus erros. Deus ama todas as suas criaturas, mas detesta o pecado humano. Assim como Ele vos ama, também vos corrige, buscando reconduzir-vos ao caminho da salvação. O vosso pecado é o que convoca a justiça divina. Lembrem-se de que Deus é amor e misericórdia. Ele só aplica sua justiça quando todas as vias de reconciliação estão esgotadas, como no caso desta geração ingrata e pecadora. O flagelo das pragas, mosquitos, ratos e insetos serve como alerta prévio ao castigo, na esperança de que acordem do vosso letargo espiritual, cessem a violação dos preceitos divinos e retomem o caminho da salvação. Repensem, humanidade, o céu aguarda a vossa conversão. Aproximem-se o quanto antes destes últimos instantes de misericórdia, pois meu Pai não deseja a vossa perdição, mas que vivam eternamente. A minha paz eu lhes deixo, a minha paz eu lhes dou. Arrependam-se e convertam-se, pois o reino de Deus está às portas. Eu sou vosso Mestre, Jesus, o Bom Pastor. Divulguem as minhas mensagens para toda a humanidade, ovelhas do meu rebanho. Rezemos. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixei sair dele. Nós volupedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Ó onipotência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador, vós sois o oceano de misericórdia e de compaixão, e ajudais a quem vos pede humildemente. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, pelos séculos dos séculos. Amém.